Bom dia a todos, sejam bem-vindos a esta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Elvio, o diretor Sandoval, nosso secretário geral, doutor Ricardo, nosso procurador, doutor Luiz Eduardo, que participa de maneira remota da reunião. Temos quórum de três diretores, portanto estamos aptos a deliberar. Sobre a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro aberta a 15ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2021 e solicito ao secretário-geral que apregoe o único item da pauta para julgamento. Bom dia a todos. Primeiro processo e único item, como dito pelo diretor-geral, processo 48.500.005230, barra 2021-93. Assunto, estabelecimento do repasse da potência contratada de Itaipu binacional para o ano de 2022. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. A UHE Itaipu foi construída a partir de tratado internacional celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai em 26 de abril de 1973, tendo como finalidade realizar o aproveitamento hidrelétrico dos recursos hídricos do rio Paraná pertencentes em condomínio aos dois países. A lei 5.899, de 5 de julho de 1973, que dispõe sobre a aquisição dos serviços de eletricidade da usina de Itaipu, designou a Eletrobras como responsável pela aquisição da totalidade dos serviços de eletricidade de Itaipu no Brasil, sendo a energia contratada destinada às concessionárias de distribuição das regiões sul, sudeste e centro-oeste, nas cotas que lhes foram atribuídas pelo poder concedente e nos termos da regulamentação da ANEL. O decreto número 4.550, de 27 de dezembro de 2002, com redação alterada pelos decretos 5.287 de 2004, 6.265 de 2007 e 8.401 de 2015, regulamentou a comercialização da energia elétrica proveniente de Itaipu e disciplinou o cálculo da tarifa de repasse da potência contratada. A resolução normativa número 770, de 30 de maio de 2017, homologou o submódulo 6.2 do PRORET, que estabeleceu critérios, procedimentos, prazos e responsabilidades para fins de atualização da tarifa de repasse e de bônus relativos à usina hidrelétrica Itaipu binacional. Em 20 de outubro de 2021, de forma a realizar os cálculos relativos à atualização da tarifa de repasse a ser praticada no ano de 2022, a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, encaminhou o ofício número 233 à Eletrobras, solicitando as informações necessárias, o que foi respondido em 12 de novembro de 2021. Em 29 de outubro de 2021, na 43ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 15 de dezembro de 2021, a mesma Superintendência, a SGT, mediante a nota técnica número 300, apresentou o detalhamento dos procedimentos empregados na atualização da tarifa de repasse de potência contratada da usina, a vigorar de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021. Em 22 de dezembro de 2021, a Eletrobras informou o valor do custo unitário do serviço de eletricidade, conhecido como CUSI, a ser considerado provisoriamente. É o relatório. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral da ANEL. Senhoras e diretores, bom dia. Bom dia, senhor secretário-geral. O artigo 12 do decreto número 4550-2002, ele dispõe que a ANEL deve estabelecer anualmente a tarifa de repasse a ser praticada pela Eletrobras na comercialização da energia de Itaipu. E mais do que isso, o parágrafo primeiro, ele dispõe quais são os componentes dessa tarifa. Então, trata-se de um ato vinculado e que não cabe qualquer discrecionalidade da ANEL. Então, por essa razão, a Procuradoria se manifesta pela aprovação da tarifa de repasse de Itaipu. Bem, diretor André e diretor Sandoval, eu, para facilitar o entendimento e o detalhamento, com os detalhes daquilo que estamos a deliberar, eu solicitei a equipe da SGT que fizesse uma apresentação técnica com esse detalhamento. Já vou aqui parabenizar e antecipar meus cumprimentos à SGT, pela toda a equipe. E essa apresentação será feita pelo Denis Januzzi, que está aqui presencialmente na nossa reunião. Então, Denis, está com você. Obrigado, doutor Elver. Bom dia a todos os diretores. Então, vou apresentar aqui o processo sobre a tarifa de repasse da potência contratada da usina hidrelétrica de Itaipu binacional para o ano de 2022. Bem, como o doutor Elver comentou, existe um tratado internacional entre Brasil e Paraguai sobre a definição da tarifa de repasse da potência de Itaipu. E o submódulo 6.2 do PRORET, ele discrimina as parcelas que são consideradas no cálculo. O primeiro delas trata do custo unitário do serviço de eletricidade Itaipu, que é o CUSE. O segundo, o custo da remuneração pela energia cedida pelo Paraguai ao Brasil. O terceiro, a parcela do diferencial definida anualmente por meio de portaria interministerial no Ministério da Economia e Ministério de Minas e Energia, nos termos do artigo 6º da Lei 11.480 de 2007. E, por fim, o saldo da conta de comercialização da energia elétrica de Itaipu. Bem, o primeiro dos itens, o CUSE, ele está disciplinado no anexo C do Tratado de Itaipu e ele é formado pelos rendimentos de capital, royalties e ressarcimento dos encargos de administração e supervisão. Também pelo serviço da dívida, que trata aqui dos juros e amortizações, de acordo com as condições contratuais específicas para cada contrato de financiamento. O terceiro deles trata sobre as despesas de exploração e também o saldo da conta de exploração. Pelas informações encaminhadas pela Eletrobras para a ANEL, trata-se então de um valor provisório para o ano de 2022 de um CUSE de 18,97 dólares por quilowatt mês. Esse valor aqui, ele representa uma redução em relação ao valor de 2021, cerca de 16%. Vou comentar mais à frente. E o principal motivo dessa redução é uma redução considerável no serviço da dívida. E ele é provisório por conta ainda de uma não deliberação do Conselho de Administração de Itaipu acerca das despesas de exploração. O segundo custo trata da remuneração pela energia cedida pelo Paraguai ao Brasil. E aqui a gente trata, traz aqui a discriminação das informações trazidas pela Eletrobras no âmbito do Tratado de Itaipu, em que a previsão de energia suprida pela Itaipu em gigawatt-horano gira em torno de 83.481. Essa energia é dividida meio a meio, então a parte do Paraguai tem 50% disso e a energia consumida pela ANDI está estimada aqui em 15,390. Então a energia cedida à Eletrobras pelo Paraguai para comercialização é de 23,350 gigawatts-horano. Bem, então fazemos aqui o cálculo da remuneração dessa energia, em que ela é valorada pelo encargo de cessão de energia em dólares por gigawatt-horano e também aplicar no fator de ajuste do dólar, onde chegamos nesse valor de 275 milhões de dólares. Esse valor ele é dividido pela potência anual contratada, que é de 123 milhões e 900 mil kilowatts. Então resulta aqui num custo unitário dos encargos variáveis de 2,22 dólares por kilowatt. Então essa aqui seria a composição do segundo custo. O terceiro se refere à parcela do diferencial, que é definida anualmente por meio de uma portaria interministerial. Essa parcela, ela decorre da diferença positiva entre os fluxos financeiros anuais advindos da aplicação das condições originais estabelecidas nos contratos de financiamento firmados com o Itaipu e aquelas obtidas a partir de seus aditivos. Então, celebrados de acordo com a lei 11.480 de 2007. E no caso, a portaria interministerial número 13.219 de 2021 estabeleceu o valor de 3,5369 dólares por kilowatt, a ser considerado no cálculo. Por último, o saldo da conta de comercialização da energia elétrica de Itaipu. Essa informação é passada pela Eletrobras, que no ano aqui de 2021, estamos aqui com um saldo positivo cerca de 371 milhões. E pelo que está estabelecido na legislação dos regulamentos, quando esse saldo, ele é negativo, ele é dirigido para a tarifa de repasse. Quando ele é positivo, ele é dirigido ou para o bônus, e esse bônus ele é distribuído para todas as distribuidoras ou permissionários do SIM, ou para a moticidade por meio do decreto 10.665 de 2021. Então, existem essas duas possibilidades. Então, nesse caso, como é um saldo positivo, ele não foi direcionado para o cálculo da tarifa de repasse. Por fim, então, mostro aqui o resultado, o resumo do cálculo da tarifa de repasse. Então, como eu já havia comentado, o CUSE, ele é o componente que representa aqui a variação considerável, uma queda de menos 16,1%, e ele tem maior participação na tarifa, cerca de 76%. O custo da energia cedida passa de 2,12 para 2,22, então uma variação aqui de 4,8%. E o saldo da conta de comercialização não foi considerado novamente, por conta de ser um saldo positivo. E a parcela devido à retirada do fator de reajuste, ele passou aqui de 3,3457 para 3,5369, um aumento de 5,7%. O resultado final, chegamos a uma tarifa de repasse de 24,73 dólares por quilowatt mês. Isso representa uma redução de 11,89%. Trago aqui também um efeito, um impacto médio em distribuição, cerca de menos 1,28%. Bem, obrigado e agradeço a todos pela oportunidade. Bom, primeiramente quero agradecer aqui ao Denis pela apresentação sucinta e objetiva, mais esclarecedora em relação aos números que estão propostos no nosso encaminhamento. E eu queria, diretor André, diretor Sandoval, antes de passar a fundamentação de meu voto, fazer aqui algumas observações. A primeira é que eu tive várias, várias oportunidades de visitar a grande obra de Itaipu. Em todas elas, eu me emocionei pela grandiosidade de suas instalações e pela excelência em termos de engenharia. Mas uma dessas visitas, diretor André, ela teve um significado especial. Isso foi em 1981, ainda como estudante de engenharia. Sequer tinha água na área que seria o seu futuro reservatório. O fechamento, essa visita aconteceu em 1981, e o fechamento das comportas para encher o reservatório se deu em 13 de outubro de 1982. Portanto, um ano, um pouco mais de um ano depois dessa visita em que eu, como estudante, fiz em Itaipu. E um fato bem interessante, os 29 bilhões de metros cúbicos de seu lago, eles foram atingidos em apenas 14 dias, devido às intensas chuvas que caíram sobre a área naquele ano. Eu voltei lá várias vezes, e pisar no leito do rio Paraná, no interior da barragem, é emoção que se renova a cada visita. Eu recomendo que todos os brasileiros façam uma visita a Itaipu. Depois de tantas visitas e tantas vezes indo a essa monumental obra, A Pedra que Canta, compreendo a razão para a usina hidrelétrica de Itaipu ser um dos orgulhos nacionais e de todos os brasileiros. Única obra de engenharia a ser cantada em prosa e verso. Já foi inspiração para Carlos Drummond, já foi inspiração para Mário Quintana, já foi tema do compositor Filipe Gless. A usina hidrelétrica binacional, ela pertence ao Brasil e ao Paraguai, e foi construída com a finalidade de realizar o aproveitamento hidrelétrico dos recursos hídricos do rio Paraná, tendo entrado em operação comercial em maio de 1984. Itaipu tem 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência instalada, atendendo a quase 11% da demanda do mercado brasileiro e 88% do mercado paraguaio. Em condições de hidrologia favoráveis, a capacidade total da geração de Itaipu pode chegar a 100 bilhões de kilowatt hora. É a segunda maior usina em produção anual de energia, perdendo apenas para a usina de Três Gargantas na China, que tem 60% a mais de potência instalada. Esse dado remete a outro importante fato, o de que a usina de Itaipu também tem os melhores índices de produtividade. Ou seja, ela aproveita ao máximo a água que chega para gerar energia. Além de ser um importante recurso energético para o Brasil, por causa de Itaipu, em 2021, foi possível amortecer as tarifas dos consumidores de energia, graças ao saldo financeiro positivo da conta de comercialização de energia da usina, que foi aqui destacado também pelo Denis, que foi algo que nós nos orgulhamos muito, aquilo que conseguimos fazer, diretor André, em relação ao amortecimento das tarifas para todos os brasileiros. Passo então aqui, feitas essas observações, eu passo a fundamentação. Trata-se de processo, portanto, de atualização da tarifa de repasse da potência contratada da usina hidrelétrica de Itaipu binacional, a vigorar de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. A tarifa de repasse de Itaipu é fixada em dólares americanos por kilowatt de potência mensal contratada. As concessionárias de distribuição devem recolher a Eletrobras mensalmente para crédito da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu o valor resultante da multiplicação da cota mensal da potência contratada pela tarifa de repasse de Itaipu, ambas homologadas pela ANEL. As componentes da tarifa de repasse de Itaipu estão definidas no artigo 12 do decreto 4.550 de 2002, nos termos que eu destaquei aqui na fundamentação do voto. E isso também foi destacado pelo Denis, portanto, não vou repetir aqui o que está na fundamentação. Por meio da correspondência 2034, de 12 de novembro de 2021, a Eletrobras encaminhou as seguintes informações relativas ao cálculo da tarifa de repasse da potência contratada de Itaipu para o ano de 2022. Primeiro, os valores mensais da potência contratada para esse ano, que é o próximo ano, e a correspondente energia vinculada, conforme a tabela que está também na fundamentação, onde estão discriminados aqui tanto a potência contratada quanto a energia vinculada, a potência em megawatts e a energia vinculada em megawatts médios para todos os meses correspondentes ao ano de 2022. Em segundo, a carta de Itaipu Binacional, declarando que o valor do custo unitário do serviço de eletricidade, o CUSE, para 2022, ainda se encontra em análise técnica pelo Comitê de Estudos para Avaliação do Custo Unitário do Serviço de Eletricidade, que é o CUSE, e em 22 de dezembro de 2021, a Eletrobras encaminhou nova correspondência informando o valor do CUSE de US$ 18,97 por megawatts e hora, como destacou também a SGT na apresentação técnica. O demonstrativo de cálculo, também encaminhado pela Eletrobras, da remuneração da energia do Paraguai cedida ao Brasil, vinculada à potência contratada e à energia não vinculada, cujo valor do custo unitário informado foi de aproximadamente US$ 2,22 por kilowatt. A parcela do diferencial, também destacada na apresentação técnica, decorrente da retirada do fator anual de reajuste dos saldos devedores dos contratos de financiamento celebrados ao longo do tempo, com o Itaipu Binacional, que correspondem a US$ 3,5369 por kilowatt, conforme o artigo 4º da Portaria Interministerial do Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Economia, a portaria número 13.219, de 9 de novembro de 2021. E, por fim, o demonstrativo do saldo da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu, estimado no valor positivo de aproximadamente US$ 371 milhões para 31 de dezembro de 2021. Os itens anteriores, o 2 e o 3, são calculados com base no anexo C do Tratado Internacional celebrado entre o Brasil e o Paraguai, os quais incluem, respectivamente, o montante necessário ao pagamento dos rendimentos sobre o capital e o montante necessário para remunerar a cessão de energia realizada pela ANDI, o equivalente, o análogo à Eletrobras no Brasil, entidade responsável pela aquisição dos serviços de eletricidade de Itaipu por parte do Paraguai. Quanto ao valor do CUZI, destaca-se que, nos termos da carta encaminhada pela Eletrobras, não houve deliberação do Conselho de Administração de Itaipu Binacional acerca do valor a ser considerado para o exercício de 2022, repetindo-se a situação já ocorrida em 2012. Considerando que as despesas de exploração de Itaipu integram o CUZI, a ausência de deliberação pelo Conselho de Administração poderia pôr em risco a operação regular da usina. Em vista disso, o diretor-geral brasileiro de Itaipu informou a Eletrobras, que foi, aspas, que foi orientada pelo Conselho a adotar uma base orçamentária das despesas de exploração em caráter provisório e extraordinário, visando assegurar o funcionamento da usina Itaipu Binacional. Assim, a proposta de base orçamentária das despesas de exploração de 2022 foi de 750 milhões de dólares. E considerando a redução da dívida no montante correspondente a cerca de 600 milhões de dólares americanos, resultará em um CUZI de 18,97 dólares por quilowatt de potência mensal contratada. Nova reunião do Conselho de Administração de Itaipu Binacional ficou agendada para ocorrer em 23 de fevereiro de 2022, quando serão discutidos os termos da base orçamentária das despesas de exploração de 2022 e eventual revisão do valor do CUZI. Enquanto a deliberação relativamente à base orçamentária não ocorrer, prevalecerá o valor correspondente a 18,97 dólares por quilowatt da potência mensal contratada. Especificamente quanto ao item 3, que relatei anteriormente, cabe ressaltar que parte da energia cedida pelo Paraguai, a Eletrobras, passou a contar com o repasse da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, por meio da Tarifa de Energia de Otimização até o Itaipu, específica para o Itaipu, sendo essa tarifa regulamentada pela Resolução Normativa da ANEL 858, de 1º de outubro de 2019. Considerando que os custos da energia não vinculada, a energia não vinculada é a diferença, corresponde à diferença entre a energia gerada pela usina de Itaipu, descontado o consumo do Paraguai, e sua garantia física. Portanto, a diferença entre a energia gerada e a garantia física, excluído aí o consumo do Paraguai. São repassados a Eletrobras pela CCE, por meio da TEL Itaipu, e essa energia deve ser subtraída da energia total cedida pelo Paraguai à Eletrobras, a fim de não se considerar em duplicidade e tal custo. Contudo, a Eletrobras estima que o montante de energia suprida ao Brasil pela OHI Itaipu seja igual ao montante da energia vinculada à potência contratada, ou seja, não haverá geração de energia não vinculada, o equivalente à energia secundária. Sendo assim, a energia cedida à Eletrobras pela ANDI foi obtida pela diferença entre a energia gerada pela usina, pertencente à ANDI, que corresponde a 50% da energia gerada pela usina, conforme o tratado de Itaipu, e também destacado aqui na apresentação técnica pelo Denis, e a energia consumida pelo Paraguai, conforme a tabela 2, que também consta aqui do voto. O cálculo do custo da energia cedida à Eletrobras em dólares americanos é apresentado também aqui em tabela, na tabela 3, também com o número que já foi destacado na apresentação técnica. Em relação ao encargo de cessão de energia, o fator multiplicador de 15,3 está aplicado sobre a tarifa de energia cedida ao Paraguai, pelo Paraguai ao Brasil, nos termos da Lei 13.360 de 2016, passando a ser integralmente incorporada a tarifa de repasse a partir de 1º de janeiro de 2016. Dividindo-se o valor da remuneração por cessão de energia de aproximadamente 275 milhões de dólares pela potência contratada de 123.900.000 kW, obtém-se então o custo da energia cedida ao Brasil, efetivamente considerado no presente cálculo da tarifa de repasse de Itaipu de aproximadamente 2,22 dólares por kW. Com relação à parcela do diferencial incluída na tarifa de repasse, que também fiz referência anteriormente no item 4 do parágrafo 12 anterior, esta é obtida pela diferença positiva entre os fluxos financeiros anuais decorrentes da aplicação das condições originais estabelecidas nos contratos de financiamento firmados com Itaipu e aquelas obtidas a partir de seus aditivos, celebrados de acordo com a Lei nº 11.480, de 2007. Quanto ao item 5, também desse mesmo parágrafo citado, cabem os esclarecimentos que se seguem. A conta de comercialização da energia elétrica de Itaipu é disciplinada pelo Decreto nº 4.550, de 2002, que explica as receitas e despesas. A destinação do saldo da conta de comercialização de energia elétrica de Itaipu é disciplinada pelo artigo 16 desse decreto. Em linha com ele, com o decreto, o submódulo 6.2 do PRORET define que apenas o saldo negativo da conta de comercialização deve ser considerado no cálculo da tarifa de repasse. Assim, o valor resumido da conta de comercialização de Itaipu é apresentado na tabela 4, que também consta do voto. E que os valores também foram apresentados pelo Denis. E aqui eu repito que observa-se que o saldo dessa conta foi positivo, portanto, no valor de aproximadamente 371 milhões de dólares americanos, de reais, perdão, sendo assim, conforme o artigo 16 do decreto 4.550, o saldo da conta não será incorporado no cálculo da tarifa de Itaipu, sendo destinado mediante rateio proporcional ao consumo individual e crédito de bônus, de que trata o artigo 21 da lei 10.438, de 2002, nas contas de energia dos consumidores do sistema interligado nacional, integrante das classes residencial e rural, cujo consumo mensal seja inferior a 350 kWh, a ser calculado em 2022. Com relação ao saldo dessa conta, destaca-se a decisão da diretoria colegiada da ANEL, que consta do despacho 4.689, de 2 de dezembro de 2014, e de que os valores correspondentes, a inadimplência das distribuidoras cotistas, devem ser considerados na apuração do saldo. Os termos apresentados, em atendimento à legislação vigente, com base nas informações fornecidas pela Eletrobras, a SGT obteve a tarifa de repasse de Itaipu para o ano de 2022, no valor de US$ 24,73 por kWh mês, e a tabela 5, também constante aqui do voto, apresenta a composição da tarifa de repasse da potência de Itaipu nos anos de 2021 e 2022, bem como a variação em relação ao último valor fixado. Essa tabela também foi apresentada na apresentação técnica realizada pelo Denis. Considerando-se o valor da tarifa de repasse de Itaipu é homologado em dólares americanos, registre-se que poderá haver oscilação das tarifas homologadas para as distribuidoras cotistas de Itaipu em função da variação entre o dólar, considerado na cobertura tarifária das distribuidoras, e o dólar a ser realizado ao longo de 2022. Elaborada essa fundamentação, eu passo, então, ao dispositivo diante do exposto, considerando que consta no processo número 48.500, 0052.30.2021.93, voto por aprovar a emissão de resolução homologatória na forma da minuta em anexo, com vistas a estabelecer provisoriamente e até que a base orçamentária das despesas de exploração seja deliberada pelo Conselho de Administração de Itaipu binacional a tarifa de repasse de potência contratada de Itaipu binacional a ser praticada pelas centrais elétricas brasileiras, a Eletrobras, no montante em reais equivalente a 24, no montante em dólares americanos, equivalente a 24 dólares e 73 centavos por quilote mês, aplicável aos faturamentos realizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Eu vou fazer uma pequena correção aqui no voto, porque está em reais, na realidade está em dólares. Então, eu faço essa correção na sequência. É o voto. Em discussão, a matéria. Bom, senhores diretores, cumprimentar primeiro o Denis pela apresentação que fez, saudar o relator doutor Elvio. Como muito bem relatou, o diretor Elvio informou que a Eletrobras nos mandou uma carta dia 22 de dezembro informando que o Conselho de Administração de Itaipu não tinha definido o valor do CUSE formalmente e que, portanto, apresentava um valor provisório de 18 dólares e 97 centavos o quilote para o custo unitário dos serviços de eletricidade de Itaipu. E, assim que esse valor fosse definido formalmente, ele noticiaria a ANEL. Como nós precisamos definir a tarifa de repasse da potência contratada da Itaipu binacional para o ano de 2022, então vamos aqui recepcionar o valor, que a gente pode dizer o valor provisório do CUSE para estabelecer, então, a tarifa de repasse. E, assim que esse número estiver formalizado, a gente fará o ajuste. O Denis muito bem explicou que a tarifa de repasse da potência de Itaipu é formada por quatro parcelas. A primeira parcela é o custo unitário do serviço de eletricidade, que é o CUSE, que é justamente o foco aqui da discussão, e outras três. Agora, o CUSE também é formado por quatro parcelas. E é no CUSE que nós estamos tendo, então, alterações em relação ao ano passado. Então, a primeira parcela é o rendimento de capital, royalties e ressarcimento dos encargos. Isso não muda. A segunda parcela, serviço da dívida, e aqui que está havendo uma discussão, pois, para se chegar ao valor de R$ 18,97, está se considerando uma redução no serviço da dívida de R$ 600 milhões. Então, nessa parcela que vai formar o CUSE, está tendo uma redução de R$ 600 milhões. Na terceira parcela, a despesa de exploração, também está havendo uma redução. Está havendo uma redução de R$ 46 milhões. O que era praticado R$ 796, está sendo reduzido para R$ 750 milhões na despesa de exploração. E o saldo da conta de exploração, ele se mantém inalterado. Então, considerando a retirada de R$ 600 milhões na parcela do serviço da dívida, que era de R$ 2 bilhões, agora, com a retirada de R$ 600, vai passar para R$ 1,4 bilhão. E considerando, e aqui todo o cumprimento, a gestão da diretoria da Itaipu, pelo fato de conseguir eficientizar as despesas de exploração da usina em uma redução significativa, importante, reduzindo, conseguindo, por meio da digestão e de eficiência, reduzir em R$ 46 milhões as despesas de exploração. R$ 46 milhões na cotação do dólar, que ontem bateu um valor recorde, de acordo com o Jornal Nacional, R$ 5,75. Nós estamos falando aqui de praticamente R$ 270 milhões, que é um valor muito significativo. Então, considerando essa primeira parcela da tarifa de repasse, que é o CUSE, e considerando essas quatro parcelas do CUSE, então, a tarifa de repasse, que normalmente era praticada de R$ 22,60. Ela cai para R$ 18,97 o quilowatt mês. Isso é uma redução de 16,06%. E depois, seguindo na apresentação que o Denis promoveu, a gente observa, então, a redução de mais uma parcela. Então, daquelas quatro itens, o CUSE, então, está reduzindo de R$ 22,60 para R$ 18,97. Aí, o custo da energia cedida se mantém, que sobe um pouquinho, passa de R$ 2,12 para R$ 2,22. O saldo da conta se mantém e a parcela, devido à retirada do fator de reajuste, ela sobe 5%. Então, isso nos leva ao valor da tarifa de repasse, como o diretor Elvio muito bem explicou em seu relato, de R$ 24,73. Então, a gente observa uma redução. O que foi praticado em 2021 foi R$ 28,07 para R$ 24,73. Uma redução de 11,89% no valor da precificação dessa energia de Itaipu em dólar. Bom, isso aqui, já como observando, capitaneado substancialmente pela redução do valor do serviço da dívida e pela economia que foi feita na gestão de Itaipu na despesa de exploração. O valor, então, como já foi colocado pelo diretor Elvio, ele é temporário, é um valor provisório, porque isso precisa ainda ser formalizado pelo Conselho de Itaipu, que envolve, então, a reunião mais ampla Brasil-Paraguai. Seriam esses comentários. Nada mais a ser dito. Estão em votação à matéria. Eu acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria, doutor Elvio Guerra. Eu também voto com o relator, e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar e estabelecer a nova tarifa de Itaipu, ou seja, a nova tarifa de repasse da potência de Itaipu. E nessa medida, com o voto aqui do relator, só um momento que travou aqui o sistema. Bric, seu voto, só para proclamar, doutor Elvio. Não, travou aqui, mas já deu certo. Bom, recuperei aqui os atos. Então, proclamar que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu estabelecer provisoriamente, e até que a base orçamentária das despesas de exploração seja deliberada pelo Conselho de Administração da Itaipu Binacional, a tarifa de repasse da potência contratada de Itaipu Binacional, a ser praticada pelas Centrais Elétricas Brasileiras da Eletrobras, no montante de US$ 24,73 o quilowatt hora a mês, aplicável ao faturamento realizado a partir de 1º de janeiro de 2022, valendo até 31 de dezembro de 2022. Bom, senhores diretores, este processo era o único aqui escrito na pauta, então aproveitar o ensejo e dizer que a luz do Natal traga alegria, paz e energia, muita energia para as conquistas que irão vir em 2022, e desejar umas boas festas e um feliz ano novo a todos. e agradecer a todos que nos acompanham, desejar um bom dia e declarar encerrada a 15ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Doutor Sandoval. Só pela ordem aqui, bem rapidamente, aproveitar também esse momento para desejar boas festas de Natal a todos que nos acompanham e que o Natal seja iluminado com muitas bênçãos nessa data tão importante para todos nós. Muito obrigado. Obrigado.